Que eu sou fã dos produtinhos da Labotrate, isso vocês já sabem, mas vocês não sabem o quanto que eu surtei quando eles lançaram esse produto aqui. Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é de lançamento e lançamento da Labotrate, que é uma marca que eu consumo muito. Eu uso muitos hidratantes, eu uso muitos esfoliantes, já trouxe resenha pra vocês de vários produtos aqui. Aí eles vão lá e me lançam o quê? Body Splash, eu não tô acreditando. Eles lançaram 4 Body Splash, que é o de melancia, pêssego, pitaia e morango. Eu cheguei a cheirar todos em uma loja aqui na minha cidade, gente, não tem jeito. O de melancia é o mais cheiroso de todos, não que eu fosse comprar outro cheirinho, né? Porque eu sou viciada em cheiro de melancia. Mas é o mais cheiroso de todos e em segundo dos que eu testei na loja é o de pêssego. E olha que eu nem sou fã de cheirinho de coisa de pêssego assim, mas é o segundo assim que eu quero comprar além desse aqui. Eu achei o de morango com cheiro muito suave e o de pitaia que eu pensei que ia ser... Meu Deus, um cheiro maravilhoso. Não foi. Eu tô surpreendida com isso porque o hidratante de pitaia é um dos mais cheirosos depois do de melancia. Na verdade, eu ainda acho que ele é até mais cheiroso do que o hidratante de melancia. E o Body Splash eu não achei isso tudo assim, né? O que me chamou atenção foi o de melancia e o de pêssego. Mas vamos lá que eu vou contar minhas considerações pra vocês sobre ele. Eu paguei R$35,00 nesse produtinho aqui e ele vem 190ml. Gente, é uma quantidade muito boa. Achei a embalagem assim, bem bonita. Ela é bem parecida com o hidratante. Tenho o hidratante aqui pra mostrar pra vocês, olha. É bem parecida. A única coisa que muda é que esse daqui é spray e esse daqui é bump, tá vendo? Parece que só mudou isso na embalagem assim. Eu achei prática. Tem essa tampinha aqui e quando você borrifa sai uma quantidade muito boa. Que é o tipo de borrifador que eu amo. Que é esse que é assim, olha. Eu acho que na hora que você borrifa ele espirra assim, ele espalha, sabe? Não fica, não concentra só num lugar. Porque tem borrifador que você faz assim, ele não abre assim esse leque. Ele não espalha. Ele vai em um ponto só, sabe? Esse daqui é perfeito. Eu espirrei aqui. O cheiro é muito docinho. Se você é formiguinha assim como eu, você vai tipo surtar com esse daqui. É o melhor Body Splash com cheiro de melancia que eu já testei na vida. E com a durabilidade, gente, de mais de 6 horas. Eu juro pra vocês. Ele gruda, tá? Gruda assim. Vou ensinar pra vocês. Pra vocês também não fazerem besteira de falar assim, ah, não vai grudar não. Ó, aplica o hidratante na pele sem medo, sabe? Esse hidratante da Labotrate, ele dá tipo uma espuminha. Esse de melancia, não são todos que faz isso, olha. Você aplica, hidrata bastante a pele. Eu já falei pra vocês que pele ressecada não gruda nada. Nem perfume, nem Body Splash, nem nada. A pele ressecada não gruda nada disso. Você vai aplicar daqui, menos de uma hora já vai ter saído tudo. Ou seja, você vai jogar o produto fora. Hidrata principalmente essas áreas que são mais ressecadas. E também os pontos onde grudam. Vou te contar aqui já nesse vídeo aqui, ó. Os pontos onde mais gruda o Body Splash e o perfume. Essa dobrinha aqui do braço. Atrás da orelha aqui, ó. Na nuca. No meio do seio. E nessa dobrinha aqui do joelho. Na parte de dentro. Aplicou nesses pontos. Vai grudar. Ó. E eu dou só uma borrifada mesmo na nuca. Aqui eu dou duas. Porque aqui em mim é onde mais gruda. Aí tem essa dobrinha aqui do peito. E a do joelho. E eu ainda sou metida e ainda faço assim. Gente, gruda demais isso daqui. A Labotrate superou todos os produtos que eles têm. Sério. Isso daqui pra mim passou na frente do creme hidratante. Do sabonete. Passou na frente do esfoliante. Porque ele é muito, 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 muito perfeito. Ele promete uma sensação única de bem-estar. É perfeito pra você aplicar pós-bonho. Você sente aquela sensação assim. De tá refrescante. De tá sequinha. Apesar de ser um produto muito doce. Fragança envolvente. Muito. Alta fixação. Pele macia e perfumada. Tem uma fixação muito boa mesmo. Aqui atrás dele fala. O Body Splash oferece uma sensação única de bem-estar. Podendo ser usada a qualquer hora. E não pode faltar na sua rotina de autocuidado. Possui uma fragrância sofisticada e envolvente ao mesmo tempo. E auxilia na hidratação da pele. O resultado é uma pele macia, perfumada e hidratada. Todos os dias. Contém vitamina E que melhora a elasticidade da pele. E ajuda a fortalecer a barreira cutânea. A sugestão de uso deles é borrifar o Body Splash em todo o corpo. Principalmente nas regiões com maior circulação sanguínea. Como pescoço, punhos, dobra dos cotovelos e atrás das orelhas. Reaplicar sempre que quiser sentir sua pele perfumada. Dica. Mantenha sua pele sempre hidratada para maior durabilidade da fragrância. Tudo que eu falei pra vocês aqui. Tá escrito aqui atrás. Ele vem na composição álcool, aqua, parfum, glicerim. E vem umas outras coisas aqui que eu não sei nem pronunciar, gente. Não é testado em animais. Livre de parabéns. E é... Perfeito. Se você estava em dúvida se você ia comprar esse produto aqui ou não. Eu já estou te aconselhando. Se você é formiguinha, invista no de melancia. Se você gosta de um cheirinho mais cítrico, invista no de pêssego. Que são os mais cheirosos de todos. Anotou essa dica aí? Então é isso. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que ficar enrolando aqui. Tudo que eu precisava contar pra vocês sobre esse produto aí, ó. Tá aí. Tenho certeza que você vai se apaixonar se você for formiguinha nesse daqui, olha. O meu não vai durar muito, né, galera? Porque eu como o produto. Eu não uso, eu como. Eu tomo banho de body splash, perfume. Eu tomo banho. Vocês sabem disso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou responder vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.